Vivemos no Brasil uma guerra cultural e política sem precedentes, nem mesmo nos tempos do Estado Novo e do regime militar de 64. Isso porque, na época, não havia toda essa tecnologia de que dispomos atualmente. Nos anos 30, tempo do Estado Novo, éramos um país rudimentar, mal saído da carruagem e do carro de boi. Não havia indústrias de grande porte, as cidades eram pequenas e sem expressão, e a maioria do povo se concentrava no campo. O êxodo rural estava apenas começando. Muito timidamente, diga-se de passagem. Nos anos 60, ao tempo do regime militar, éramos atormentados pela Guerra Fria e a disputa ferrênia entre Estados Unidos e a União Soviética, que já nem existe, concentrava todos os esforços da humanidade, impedindo os demais países de se desenvolverem. Terminávamos nos transformando apenas em satélites. Mas hoje é muito diferente. O homem foi à Lua, conquistou o espaço infinito, prepara pousos em planetas inexplorados. A internet nos transforma na aldeia global imaginada pelos mais célebres cientistas e escritores dos séculos XIX e XX. E diante de tudo isso, de todo esse app de desenvolvimento, de crescimento, nós ainda temos que conviver com elementos da estirpe de um André Janones, para não ter que falar dos que hoje lhe dão sustentação. Um mentiroso confesso, incorrigível, irremediável, irresponsável, o que seria a acepção literal da canalice política brasileira, que não esconde suas vias façanhas. A mais recente desse indivíduo é de causar espécie a qualquer pessoa de bem, minimamente esclarecida, e que pense, mesmo que remotamente, que ainda podemos nos tornar um país viável. Certamente que com esse tipo de gente na política, jamais alcançaremos essa possibilidade, esse status. E é sempre importante ressaltar que essa gente é maioria, infelizmente. Janones simplesmente confessa um crime, estou falando do que ele e seus parceiros de parafernália chamam de crime. Embora não haja previsão legal para o crime de fake news, mas é um crime abjeto mentir sobre o outro, utilizar a memória de um morto para disseminar infâmia, invencionices políticas. Mentir em plenário seria quebra de decoro parlamentar. Fora dele também, para deputados e senadores. Tem mais, constitui crime de calúnia, injúria e difamação, não alcançado pela imunidade parlamentar com pena prevista no Código de Leis do Brasil. No tocante ao parlamento seria a condenação e cassação de mandato, coisa que já aconteceu antes com outros deputados e com gente de fato importante da política brasileira. Janones confessa, em livro, ter mentido para ajudar Lula a se eleger presidente. Supostamente, supostamente, diga-se de passagem, estou falando da eleição de Lula, suposto presidente da República. Pois bem, seria uma mentira contra Bolsonaro e que envolve Bebiano, ex-ministro-chefe da Casa Civil já falecido, morto depois de embate com Carlos Bolsonaro, filho 02 do então presidente. Eu trouxe aqui um recorte da matéria onde se fala sobre o livro e evidentemente uma manifestação muito interessante do ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral Alexandre de Moraes e o mais poderoso ministro do Supremo Tribunal Federal hoje, quando ele trata exatamente sobre fake news e o que pode acontecer com os seus disseminadores, os seus propagadores. Vamos conferir. Eu vou começar por essa matéria do Poder 360, datada exatamente do dia 28 de outubro de 2023, onde se diz o seguinte, Janones sugere ter usado fake news na campanha de 2022. Em livro, o deputado relata os bastidores de sua julga a Lula nas redes sociais, segundo o Globo. Ele, no entanto, diz que o jornal está mentindo. Mas o que está escrito, está escrito. O que está no livro, está no livro. O deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais, vai lançar em 20 de novembro um livro sobre os bastidores da campanha eleitoral de 2022, quando apoiou o hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, o suposto presidente Lula, na obra intitulada Janonismo Cultural, o uso das redes sociais e a batalha pela democracia no Brasil. Imagine ele, um combatente da democracia. O congressista relata as situações em que teria divulgado propositalmente informações falsas para mexer com o emocional do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, que tentava a reeleição. As informações são do jornal O Globo, diz aqui o site Poder 360. Em trecho do livro, Janones sugere que, diferentemente do que afirmou antes de um debate perto do segundo turno, nunca esteve com o celular do ex-ministro Gustavo Berdiano, morto depois de um infarto em 2020. Em outubro de 2022, o deputado publicou várias fotos que afirmavam terem sido tiradas desse aparelho. Aspas. Horas antes de o debate começar, publiquei uma foto minha, segurando alguns papéis. A legenda dizia, está tudo na mão do pai, agora é com ele. Seja o que Deus quiser. O que Jair Bolsonaro temia? Que eu tivesse entregado documentos sobre Gustavo Berdiano para Lula às vésperas do último debate. Até eu me impressionava com minha capacidade de mexer com eles. Escreve o deputado no livro. Gustavo Berdiano foi ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República no início da gestão de Bolsonaro e foi o pivô da primeira escalada de tensão no governo do ex-presidente, iniciada pela suspeita de que o PSL, que era o partido anterior do Bolsonaro, havia usado candidatura laranja nas eleições de 2018. Tudo bem. Isso aqui é a matéria sobre o livro do André Janones, onde ele confessa a prática de uma fake news. O jornal diz, ele nega que tenha confessado, mas está aqui a confissão. Ele próprio escreveu, é o livro dele, são as palavras dele, foi assinado por ele, não foi por mim nem por você. Bom, mas eu queria também trazer aqui uma outra matéria também do Poder 360. O que o Poder 360 diz? Candidato que divulgaram fake news perderá o registro, diz Moraes, a não ser que ele tenha se referido ao período da eleição, porque o Janones era candidato. E a divulgação se deu exatamente no período da campanha eleitoral, não do Janones, mas do segundo turno, quando ele já tinha se reelegido deputado federal. Mas bem, foi durante a campanha eleitoral. E aí eu acho que as pessoas desse país, os partidos políticos, as lideranças políticas, o próprio Congresso Nacional, tem que se posicionar sobre isso. Olha o que é que diz a matéria. Durante um evento do TSE, o ministro afirmou que a justiça está comprometida e preparada para combater as milícias digitais. De onde partem as milícias digitais? Está aqui o André Janones, é uma. E eu vou mostrar ainda mais para vocês. Eu tenho aqui um vídeo com uma gravação do próprio André Janones, onde ele confessa milícia digital. Ele confessa que está ensinando os adeptos do Sr. Lula a propagar fake news. O vice-presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, afirmou na terça-feira, dia 31 de maio de 2022, que políticos que compartilharem informações falsas poderão ter o registro cassado para as eleições em outubro. De acordo com o Moraes, a justiça estará preparada para combater as milícias digitais. O ministro também relembrou uma decisão tomada pela corte em 2021, que equiparou as redes sociais, como Facebook, Twitter e Instagram, aos meios de comunicação social, como jornais, TVs e rádios. O entendimento permite a responsabilização pela disseminação de fake news em plataformas digitais. Uma reportagem ampla do Poder 360, onde fala sobre essa declaração do Alexandre de Moraes. Foram feitas na sessão informativa para embaixadas, o sistema eleitoral brasileiro e as eleições de 2022, voltado a diplomatas estrangeiros, o objetivo é apresentar as eleições e a urna eletrônica aos representantes de outras nações. Olhem o que disse o Alexandre de Moraes. Notícias fraudulentas divulgadas por redes sociais e que influenciem o eleitor acarretarão a cassação do registro daquele que a veiculou, declarou Alexandre de Moraes. E agora? Que providências vai tomar o senhor Alexandre de Moraes diante dessa... desse livro aí do André Janones? Mas eu vou adiante. Tem aqui um vídeo que é do canal Tony Rodrigues Além da Notícia, onde o senhor André Janones confessa, ele confessa, não fui eu que confessei porque... Olha só, deixa eu pegar logo aqui direto, vou direto na parte em que ele fala, tá? Para que você veja com seus próprios olhos a fala do sujeito, olha só. Só que o que vocês não perceberam é que eu nunca divulguei fake news. Eu sei que tem gente aqui, nossa, que tá conosco, que vai chocar, eu vou falar, não, Janones, peraí, tudo bem, eu tô com você e tal, mas você divulga fake news. Eu não divulgo fake news. Eu sou advogado, eu sei os limites de onde eu posso ir. Eu levanto dúvidas, eu provoco, eu debocho e eu levanto questionamentos, eu faço insinuações, mas eu não divulgo fake news. Vamos lá. Janones, você falou que dizem por aí... Não, você falou que o Bolsonaro é maçom, não disse que ele é maçom. Eu disse que dizem por aí que ele é maçom. Ah, mas você disse lá que a maçonaria mexe com o negócio lá de sangue, de bode, não sei o que. Não, eu falei que dizem isso. Tá vendo que tecnicamente eu não menti? Janones, mas você falou que o Collor pode vir a ser ministro do Bolsonaro. Isso é mentira. Isso não é mentira. Ele pode vir a ser ministro. Não existe nada na legislação que proíbe ele de ser ministro. Percebam que eu faço insinuações, mas eu não faço afirmações, porque eu tenho escrúpulos. É, o assunto de hoje, perdão, que é esse assunto envolvendo o Roberto Jefferson. Cuidado, vamos usar as expressões corretas, tá? Ele é um dos coordenadores informais da candidatura de Jair Bolsonaro. Não é oficial, ele não tá lá, né, no grupo, mas ele tem coordenado várias ações informalmente, várias ações da campanha de Bolsonaro, ok? Então ele é um coordenador informal da campanha de Bolsonaro, porque assim a gente já atrela o nome dos dois, já que eles estão ligados mesmo. Segundo, é, ah, ele fez isso pra atacar o STF, pra atacar uma medida do STF e tal. Gente, segundo as pesquisas do Datafolha, o STF não tem uma avaliação muito boa, até pelos ataques que tem sofrido do bolsonarismo nos últimos anos. Então, vamos usar a expressão, uma expressão mais inteligente, tá? O Jefferson não atacou o STF. O coordenador da campanha do Bolsonaro tentou matar dois policiais. Ele praticou uma tentativa de homicídio contra dois policiais. São coisas distintas, ok? Então, vamos focar nessa narrativa, porque é a narrativa verdadeira, ok? Veja o absurdo. Canália admitindo ou dizendo que tem escrúpulos. Eu tenho escrúpulos. Eu sou um homem de escrúpulos. Veja bem, eu sou jornalista. Sei do que eu estou falando. Você não pode simplesmente dizer dizem que alguma coisa aconteceu, dizem que um acidente aconteceu, dizem que um determinado político desviou, dizem que um determinado político é maçó. sem apresentar quem disse. Quem disse? Onde é que está a prova de que isso foi dito por alguém em algum lugar? Tem algum documento que prova, já que você não tem a declaração verbal, a declaração formal do declarante? Onde é que está esse documento? Não pode ser assim. Então, é um propagador de fake news, um elemento sem qualquer escrúpulo. É um amoral. Aliás, exatamente como aquele político que hoje na presidência da república supostamente lhe dá sustentação. Que país é esse? E onde nós pretendemos chegar com esse tipo de gente na política? Certamente que em lugar nenhum. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tchau, 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 tchau